Fala concurseiros de todo o Brasil, mais uma questãozinha aqui pra vocês, não se esqueçam, nos acompanhem, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos aí com todos os colegas, que a gente sempre vai trazer aqui questões pra vocês, e eu agradeço inclusive o feedback positivo de vocês nos comentários, uma galera sempre comentando aí, e deixa aqui embaixo mesmo seu comentário, qual é o concurso que você vai fazer, de que cidade você é, de onde você nos acompanha, com certeza eu ficarei muito feliz aqui de te ajudar, e estarei aqui sempre postando vídeos pra vocês, inclusive a gente deve apresentar de outras bancas também, nesse momento a gente vai fazer, dar essa alavancada aqui na banca Quadrics pra vocês, mas provavelmente nós faremos de outras bancas também, como nós já fizemos no ano passado. Então trouxe um item aqui, texto grande, ele sempre traz um texto grande aqui, o item de informática, questão 2020 também, aqui nós temos o seguinte, no que diz respeito às redes de computadores, é o programa de navegação Mozilla Firefox, a versão mais atual, julgue o item, então a questão na verdade é de Mozilla. No Firefox, o recurso recente que permite ao usuário criar uma senha, criar uma senha, para abrir o navegador é conhecido como snippet, ou snipet aqui, o que que acontece? Ele quer saber se esse cara, se esse bichinho aqui, se esse recurso, ele serve para isso aqui, criar uma senha. Informática é um pouco complicado às vezes, pessoal, porque assim, você tem uma parte teórica que você consegue avançar bem ali e tal, mas algumas questões demandam muito mais a prática, às vezes, aquilo do uso no cotidiano, de você ter a curiosidade para conferir, e muitas vezes é mais, acaba que muitas vezes é mais interessante você estudar por questões, às vezes, do que às vezes buscar uma teoria que não vai ter, muitas vezes nem vai ter, né? Vai ter, mas não vai ser o suficiente, nunca vai cobrir, né? É um conteúdo que não tem fim, é uma disciplina aqui que não tem fim, que a banca, você pode estudar, 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 e a banca cobrar uma coisa que você nem sabe o que que é. Então, assim, a dica que eu dou é estudar por questões mesmo, é resolver o máximo de questões da sua banca, para que você fique, e vá cobrindo, vá estudando aqueles pedaços, que aí você vai diminuindo essa área aí, né? E tentando ampliar o espaço ali das possibilidades de cobrança da banca, tá bom? No caso do Firefox, então, eu quero saber se esse Snippet aqui é esse recurso aqui para criar uma senha, tá? Que o usuário, ele permite que o usuário crie uma senha para abrir o navegador, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês uma tela, essa é a tela do Mozilla, se você observa aqui comigo, Mozilla Firefox, quando você instala, né? Acho que muitos usam o Google Chrome, né? Mas o Mozilla Firefox também é bastante utilizado, eu não sei qual que você usa aí na sua casa, no seu trabalho, mas se você nunca usou o Mozilla, essa é a tela do Mozilla, quando você instala o Mozilla, quando você abre ele pela primeira vez, vai abrir uma tela inicial, tá? E essa tela inicial, muitas vezes, tem algumas informações. Então, normalmente, quando você abre, ele vai mostrar os, normalmente, vai mostrar os sites que você mais acessou, vai ficar por aqui, os sites que você costuma acessar, e embaixo vai ter um conteúdo recomendado, tá? Como se fosse um blog, assim, notícias ali, informações ali, e ele mais ou menos direcionado de acordo com o perfil do usuário, né? Então, veja que aqui eu trouxe duas telas, eu trouxe essa aqui, ó, que tem aqui algumas imagens e tem essa aqui também, ó, tá? Esse conteúdo recomendado, pessoal, é justamente o que a banca trouxe para a gente, os snippets ali, é justamente essa parte aqui, é a ferramenta do Mozilla, lá na tela inicial, que permite ter acesso a esse conteúdo recomendado pelo Firefox. Então, ó, quando você abre uma página inicial, padrão no Firefox, ou abre uma nova aba, então, às vezes, você clica aqui no maisinho, ó, para abrir uma nova aba. Então, sempre que você abre uma nova aba, ou abre pela primeira vez, na tela inicial, aparece um conteúdo, um pequeno conteúdo nessa página, apenas uma amostra de alguma coisa, né, de conteúdo ali. Isso, pessoal, vai ser justamente essa ferramenta, a ferramenta snippet, que aparece com dicas e tal, né, para que você possa aproveitar melhor ali o Firefox, ou alguma dica de outra coisa relacionada que eles recomendam ali. Então, o que a banca trouxe para a gente? Ela falou que o snippet é o recurso que permite criar essa senha, e não é, tá? O item está errado. O snippet é aquele recurso que permite com que a gente tenha esse conteúdo. O próprio Firefox recomenda um conteúdo ali para a gente, nessa parte de baixo aqui da tela, quando a gente está navegando. Então, claramente, o item está errado, tá? Essa questão de senha, de criar uma nova senha, você vai ter até alguns recursos ali, tem um recurso que se chama senha principal e tal, que você pode ir lá na parte de segurança, nas configurações, mas o nome do recurso não é esse, tá? Então, vai estar atrelado a senha, senha principal e tal. Então, não é esse recurso aqui que a banca trouxe com esse nome, tá? Então, às vezes, a banca vai trazer um recurso com nomezinho, que às vezes você até já sabia que tinha esse conteúdo aqui, mas não sabia o nome do recurso que faz isso aqui, tá? Então, com isso, a gente conclui que o item, então, ele está errado, tá bom? Ele vai estar errado por conta dele ter associado, né, como função da ferramenta a questão de criar senha, mas não é função dessa ferramenta essa questão de criar essa senha, tá bom? Então, mais uma questão aí para você cada vez mais ampliar ali a sua bagagem ali para chegar e gabaritar a sua prova. Com certeza, conte comigo, estamos aqui. Não se esqueça, grupo do Telegram lá, sempre mando os vídeos assim que eu sou para o YouTube, já mando para lá, então já para você não perder de maneira alguma o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.